Uma das coisas que me preocupa muito é que vai nivelar os impostos, vai ser um imposto só e aí quem paga 5%, 6%, que é o imposto do ISS, por exemplo, imposto sobre serviço, que aí é o dentista, o médico, a escola, o pessoal que tem uma lojinha... Mecânico, serviço de maneira geral. Tudo, todos esses vão pagar o preço mais alto do imposto, que tá na expectativa aí de 25%. Não, 25%, só o chamado IBS, mais o CBS, que é a contribuição federal, seria 37% de imposto. Vai aumentar tudo, vai aumentar, se vai no dentista, você vai pagar com um valor de 30% a mais, se ele já paga de 5% a 7% do imposto municipal, ele vai pagar ainda mais 30%, vai aumentar o valor da consulta, vai aumentar o valor da oficina mecânica, vai aumentar o valor até da cesta básica, gente, não é isso? É um absurdo. A proposta hoje, a carne em Mato Grosso, paga 2% de imposto, vai pagar 12,5% por essa proposta que tá hoje lá, se não for mudada. Tem itens que são isentos, não pagam nada... E arroz em Mato Grosso, por exemplo, não paga nada, é isento, vai pagar 12,5%, quer dizer, vai aumentar o custo de vida de itens essenciais pra população. Café, 3,5%, passaria pra 12,5% de imposto, aumenta o custo do café e assim como aumentaria todo o custo da cesta básica. Por isso que nós estamos trabalhando aqui pra não deixar passar esse texto. Sem falar que dá um prejuízo pro estado de Mato Grosso nos próximos 20 anos, no mínimo 4 bilhões de reais por ano, não é isso? É isso. É o nosso número. Olha, gente, a gente não pode concordar. Converse, compartilhe esse vídeo, converse com seus deputados. A bancada de Mato Grosso, nós estamos lutando pra fechar o voto. Todo mundo contra essa reforma tributária. A gente não concorda. É necessário mudar a forma de cobrar imposto no país? É, mas não dá pra concordar aumentar imposto e não dá pra concordar com a concentração de poder. Tudo isso só no presidente da república. Não podemos deixar assim. Esse governo que veio falando de amor, ele vai penalizar nos impostos os mais pobres. Vai aumentar o imposto em cima do mecânico. Vai aumentar o imposto em cima da escola. Vai aumentar o imposto em cima da alimentação. Vai aumentar o imposto em cima dos serviços de saúde. Quem vai pagar o pato dessa reforma tributária, que nada mais é do que um acúmulo do dinheiro público para o Lula, é o povo. O governo está fazendo isso porque está gastando com as viagens do Lula. Está gastando com o crescimento de ministérios. Isso não é uma reforma tributária. Esse é o golpe que a democracia está sofrendo. Esse é o golpe que o nosso país está sofrendo. Se um deputado votar hoje ou amanhã esse projeto, ele está contra o povo.